No último dia do programa Tobias Barreto, o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal e também ministro do TSE apresentou o sistema eleitoral brasileiro aos representantes dos tribunais constitucionais de países de língua portuguesa. O ministro Dias Toffoli iniciou a palestra explicando sobre a organização das eleições no país. Ele ressaltou que a Constituição de 1932 atribuiu ao Poder Judiciário a competência na estruturação e na imposição de regras aos candidatos e partidos políticos. Em 1932 se edita no Brasil o primeiro código eleitoral brasileiro que sistematiza todas as legislações eleitorais e cria no âmbito do Poder Judiciário a justiça eleitoral. O ministro Dias Toffoli também explicou a evolução das eleições no Brasil após as urnas eletrônicas e disse aos representantes dos tribunais constitucionais de países de língua portuguesa que o modelo é um exemplo para o resto do mundo. O cadastro no Brasil vai ser feito agora com a identificação biométrica do cidadão de tal sorte que haverá uma segurança total de quem é o cadastrado que se apresenta perante uma sessão eleitoral é realmente aquele ser humano lá cadastrado porque a identificação se dará de maneira biométrica com leitura ótica de digitais. Depois de apresentar o sistema eleitoral aos participantes do programa Tobias Barreto, promovido pelo Supremo Tribunal Federal, foi a hora deles fazerem as perguntas. Entre elas a dúvida do juiz de Cabo Verde sobre a competência da justiça na formação das eleições. No meu país, Cabo Verde, nós temos uma situação em que a organização do processo eleitoral é conferida, essa competência é conferida a um órgão que integra a administração, que nós designamos por Comissão Nacional de Eleições, que é um órgão administrativo, que tem uma competência independente, que está assediado junto do Parlamento. Muito bem, agora vamos voltar com o repórter Fábio Salema, que está no Supremo Tribunal Federal em Brasília, para saber de mais detalhes sobre o programa Tobias Barreto para hoje. Fábio? Paulo, o programa chega ao fim hoje à tarde, mas daqui a pouco a comitiva irá fazer um passeio pelo prédio do Supremo Tribunal Federal e depois acompanha parte da sessão de julgamento da ação penal 470, direto do plenário da corte. Em seguida, os representantes e juízes dos tribunais constitucionais dos países de língua portuguesa vão assistir à última palestra sobre jurisdição e a separação dos poderes, que será apresentada pelo chefe de gabinete da presidência do STF, Sérgio Mendes. A solenidade de encerramento está prevista para as 4 horas da tarde, com a presença do ministro Joaquim Barbosa. Voltamos com você, Paulo.